O que vale eu viver na igreja? Historiando ovelhas sadias e as doentes no campo caídas Do que vale eu viver sempre orando ou talvez numa esquina pregar Meus irmãos caídos na lama e eu não ir para lhes comportar Do que vale eu pregar o evangelho, a doutrina de nosso senhor Falando palavras bonitas, mas esquecendo a doutrina do amor Meus irmãos o que estamos dizendo é de nossa opinião Exemplo é os dez mandamentos que Deus escreveu com as mãos Está nas santas escrituras que Moisés pregava aos irmãos Examine as tábuas da lei, sem a caridade não há salvação Examine as tábuas da lei, sem a caridade não há salvação Do que vale as minhas orações que eu faço no meu aposento Se não oro pelos irmãos que estão jogados no relento Do que vale eu ser grande ministro ensinando o caminho dos céus Mas no dia dois fiz o final, eu sentar no banco dos réus Mas no dia dois fiz o final, eu sentar no banco dos réus Amada igreja, é o momento da despedida Eu sei que é triste a separação É com dor dentro do coração Que eu vos deixo a minha salvação Ores por mim, ores por mim Pra que eu seja vitorioso até o fim Amada igreja, eu gostaria de ficar Mas o Senhor me manda ir pregar Tô lamentando a ausência dos irmãos Tô lamentando a ausência dos irmãos Ores por mim Pra que eu seja vitorioso até o fim Amada igreja, eu gostaria de ficar Amada igreja, eu gostaria de ficar Amada igreja, eu gostaria de ficar Quando eu olho para os céus E contemplo as maravilhas Que meu Deus, com tanto amor, assim tudo criou Só meu Deus pode fazer as maravilhas Só meu Deus pode fazer as maravilhas Quando eu olho para os passarinhos E com tempo, ele só cantar, a louvar o meu Deus Santo O meu Deus de grande amor Só meu Deus pode fazer as maravilhas Só meu Deus pode fazer as maravilhas Amém 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 No primeiro dia da semana for visitar outubro Maria Madalena Quando lá chegou, de longe avistou Estava sentado em cima do anjo do Senhor O que busca a mulher, o que busca a mulher Com estas palavras, o anjo interrogou O que busca a mulher, o que busca a mulher Jesus Nazareno, o Filho de Deus, já ressuscitou E chegando o anjo, removeu a pedra Fazia três dias, que tinha enterrado Os guardas com medo, ficaram assombrados A terra tremeu, e o Filho de Deus, foi ressuscitado O que busca a mulher, o que busca a mulher Com estas palavras, o anjo interrogou O que busca a mulher, o que busca a mulher Jesus Nazareno, o Filho de Deus, já ressuscitou Resurgiu dos mortos, o Filho de Deus Teve ensinando, os discípulos seus Guarda a doutrina, que vos tenho dado Subiu ele aos céus, à direita do Pai O que busca a mulher, o que busca a mulher O que busca a mulher Com estas palavras, o anjo interrogou O que busca a mulher, o que busca a mulher Jesus Nazareno, o Filho de Deus, já ressuscitou O que busca a mulher, o Filho de Deus, já ressuscitou O que busca a mulher, o que busca a mulher Eu caminhava por um caminho, sem saber para onde ir A procura da felicidade, mais bom que eu encontrei Eu era um jovem, tão testoio Não tinha alegria em viver A minha vida era só chorar E pensar em morrer Mais uma noite, em uma igreja Eu entrei E ouvir E ouvir O pastor falar Para Jesus Eu aceitar Eu ouvir Aquela mensagem Tão maravilhosa E no final Aquela mensagem Jesus 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 Eu aceitar Jesus Jesus Música Jesus é o caminho e a verdade E ninguém vai ao pai a não ser por ele Se você aceitar a Jesus o meu Senhor Nos céus tu irás morar com meu Salvador Se você aceitar a Jesus o meu Senhor Nos céus tu irás morar com meu Salvador Estas verdades Jesus nos mostra em sua palavra Quem crer em seu nome salvo será Se você aceitar a Jesus o meu Senhor Nos céus tu irás morar com meu Salvador Se você aceitar a Jesus o meu Senhor Nos céus tu irás morar com meu Salvador Música Em Jesus Vivendo cada dia Em Jesus Eu tenho alegria Em Jesus Ó doce harmonia Em Jesus Desfruto a paz de Deus Em Jesus Em Jesus Na rocha inabalável Em Jesus No homem incomparável Em Jesus No Deus tão adorável Em Jesus Em Jesus O mal não temerei Em Jesus A graça é infinita Em Jesus Ó benção inaudita Em Jesus Minha alma é bendita Em Jesus Minha alma é bendita Eu tenho salvação Em Jesus Não temo o mal e a morte Em Jesus Estou firmado e forte Em Jesus Em Jesus Meu barco rumo ao norte Em Jesus Eu sempre hei de vencer Durante a noite Eu olho para os céus E contendo a lua e as estrelas Que meu Deus Que meu Deus Que meu Deus com sabedoria fez Para as noites Para as noites iluminar Toda vez Toda vez que eu olho na lua A alegria A alegria A alegria Eu começo A sentir É o calor É o calor É o calor Do Espírito De Deus Que invadir O meu pobre O meu coração A brilhar A brilhar Que meu Deus É o calor 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 Amém. Ó meu Jesus, meu amado Salvador, que por mim morreu na cruz, para me dar o Seu perdão. Ó meu Jesus, meu querido Salvador, que por mim padeceu na cruz, para me dar a salvação. Salvo eu serei, salvo eu serei, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Salvo eu serei, salvo eu serei, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Vamos irmãos, vigiar e orar, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar, porque Ele prometeu. E cumprirá, sua querida igreja, Ele arrematará. Salvo eu serei, salvo eu serei, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Salvo eu serei, salvo eu serei, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Salvo eu serei, salvo eu serei, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Salvo eu serei, salvo eu serei, salvo eu serei, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Salvo eu serei, 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 salvo eu serei. Salvo eu serei, 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 salvo eu serei. Salvo eu serei, 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 salvo eu serei. O sorriso da criança, ao ver as estrelas tão lindas, Me lembro de Ti, ó Senhor. Ó Senhor, Tu és grande e eterno, Ó Senhor, Tu és bom, sempre eterno, Ei, de sempre louvar-te, quero sempre te ter e sentir. Tudo isto é Tua criação, Tudo isto Tu deu para nós, Tudo isto é grande e belo, Damos graças a Ti, ó Senhor. Ó Senhor, Tu és grande e eterno, Ó Senhor, Tu és bom, sempre eterno, Ei, de sempre louvar-te, Quero sempre te ter e sentir. Jesus disse a seus discípulos que os tempos chegariam ao fim, Passarão os céus e a terra, Mas minhas palavras não passarão. Foi Jesus quem falou, Sua palavra jamais falhou. Foi Jesus quem falou, Sua palavra jamais falhou. Jesus disse que aconteceria, Jesus disse que aconteceria, Terremotos, Terremotos em vários lugares, Terremotos em vários lugares, E também a peste e fome. Foi Jesus quem falou, Foi Jesus quem falou, Sua palavra jamais falhou. Foi Jesus quem falou, Sua palavra jamais falhou. Foi Jesus quem falou, Vigiar, 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 e orar, Porque Ele prometeu, Porque Ele prometeu, Sua igreja, vir buscar. Foi Jesus quem falou, Foi Jesus quem falou, Sua palavra jamais falhou. Foi Jesus quem falou, Sua palavra jamais falhou. Pessoal.